Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me perguntam se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Logo vai passar Mas quando toco o telefone será você? O que a gente vai fazer eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que toco Mas eu não consigo evitar Eu não consigo evitar Faz tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu me despeço pelas mãos Engola seco o ciúme Quando outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Com o sorriso teu eu me derreto o tono O seu charme e seu olhar Sua fala massa me faz elirar E aí